Um homem de 31 anos foi preso em Biwi e com ele foram apreendidos uma grande quantidade de drogas. Segundo a polícia militar, os policiais avistaram um homem que conduzia uma motocicleta. E ao avistar a presença dos militares que faziam a ronda, ele começou a ter atitudes suspeitas, olhando constantemente para trás. Bem, ele foi abordado e em sua mochila foi encontrado mil pinos de cocaína, 10 barras de maconha, um aparelho celular e 13 reais em dinheiro. Ele confessou aos policiais que pegou a droga na cidade de Passos para entregar em uma residência aqui em Biwi e que receberia 400 reais pela entrega. A polícia militar de Passos informou que o autor já é conhecido no meio policial pelo envolvimento constante com o tráfico de drogas. O homem foi preso em flagrante a moto e as drogas, o celular e o dinheiro foram apreendidos.